Antes de ouvir este capítulo, deixe o seu like e inscreva-se neste canal para receber novos vídeos. Livro A ditadura da beleza e as revoluções das mulheres Capítulo 6 Lisa caminhava a passos largos na redação da revista Mulher Moderna. Havia acabado de ter uma reunião com o poderoso Robert, diretor-geral do grupo Ecos de Nova York, que editava treze revistas, das quais Mulher Moderna era a mais prestigiada. Robert, um executivo calculista e ambicioso, amava os números, em especial quando se tratava de dólares. Participava das decisões sobre as pautas das revistas e opinava sobre as capas. Devido ao seu autoritarismo, a última palavra era sempre a dele. Sem bater na porta, Lisa entrou eufórica na sala de Elizabeth e lhe deu a grande notícia. Estive reunida com Robert. Lembra da foto de Sarah que você me deu no mês passado? Mostrei a ele e ele gostou muito. Então, sugeri que ela fosse capa da revista do próximo mês. Elizabeth, surpresa, ficou com a voz embargada. E? Então? Ele aceitou. Bradou Lisa como se tivesse ganhado um troféu. Estava feliz pela amiga e por Sarah. Elizabeth quase caiu da cadeira. Não podia acreditar. Esperava ansiosamente por esse fato. Sarah já havia sido capa de várias revistas, mas nunca da mulher moderna, uma das mais respeitadas no mundo. A notícia de Lisa irrigou sua emoção com prazer indescritível. Por instantes, olhou para dentro de si, recordou as batalhas que enfrentará por Sarah e pensou que chegará a hora de sua filha brilhar em todo o país e deslanchar sua carreira internacional. Ainda mais no momento em que Sarah estava tão feliz. Imediatamente Elizabeth ligou para a filha. Estava tão excitada que não acertava digitar direito o celular. Lembrou-se da outra vez em que tivera dificuldade de digitá-lo. Na época havia desespero, agora havia uma fonte de prazer. Com o tratamento, Sarah deixará de ser uma jovem insuportável para tornar-se uma pessoa sociável, sempre rodeada de amigas. Quando sua mãe telefonou estava saindo da escola sorrindo descontraída. Sarah! Você está sentada? Tenho uma grande notícia para lidar, disse Elizabeth, exultante. Estou na rua. Ela falou sorrindo. Não há bancos ou cadeiras para sentar. Mas diga logo, comentou com ansiedade, enquanto saboreava uma suculenta maçã. Você será que será capa da revista Mulher Moderna do próximo mês. Sarah engoliu o bocado. Parou de andar. Respirou fundo e disse. Você está brincando comigo? Nunca falei tão sério, minha filha. E não foi sugestão minha. Lisa propôs a Robert e ele aceitou. Lisa vai falar com você. Agradeça muitíssimo, pois ela sempre torceu por você, completou Elizabeth. Sarah estava mais solta. A carreira de modelo já não era vivida como um peso, mas com prazer. Por isso, a notícia teve um outro sabor, uma euforia mais serena, madura, agradável. Lisa pegou o telefone e falou. Parabéns, Sarah. Você será a nossa capa, a mais bela capa que a Mulher Moderna já produziu. Muito obrigada, Lisa. Este será o momento mais importante da minha carreira. Você é tão maravilhosa que não tem a síndrome PIB, disse, brincando. Você merece. Falou com convicção. Mas quanto à síndrome, outro dia comecei a perceber que tenho alguns sintomas. Essa coisa é contagiante, brincou também. Mil beijos para você e para mamãe, disse, despedindo-se. Mas antes que Sarah desligasse seu celular, Lisa acrescentou. Olha. A sessão de fotos começará daqui a dez dias. Se cuide, menina. Ok. Vou estar lindérrima, desligou, animadíssima. Sarah seguiu, cantarolando e fazendo passes de dança. Sua alegria transbordante envolvia as amigas. Elas ficaram impressionadas com as mudanças ocorridas em sua vida nos últimos meses. Quando Sarah lhes contou a novidade, todas ficaram excitadíssimas. Fizeram-lhe cócegas e dançaram com ela no meio da rua. Estavam diante de uma celebridade. Sarah pediu que guardassem segredo, mas não conseguiram. No dia seguinte, todos os alunos sabiam que Sarah seria a capa da revista que entrevistava atores e atrizes de Hollywood, grandes personagens da literatura e da política internacional. Um professor brincou com Sarah na sala de aula. Pessoal! Estamos diante da próxima capa da Mulher Moderna. Todos bateram palmas. Ela merece um ponto a mais na matéria, disse o professor descontraindo a turma. Puxa saco! Puxa saco! Gritaram os garotos em couro. Vocês também merecem um ponto a mais na matéria por serem amigos dela, completou. Os alunos assobiaram, gritaram. A festa foi geral. Todos cumprimentavam Sarah. Ela pediu silêncio, e num gesto sublime, disse. Beleza está nos olhos de quem observa. Um colega exclamou admirado. Uau! Sarah está filosofando. Sarah comentou que essa frase se encontrava no site que ela e uma amiga psicóloga, chamada Ana, tinham montado. O site chamava-se A Baixa Ditadura da Beleza. Na primeira página do site havia cinco frases que causavam impacto nos internautas e questionavam os valores humanos, estimulavam a liberdade e resgatavam a autoestima. O seu espelho não tem problemas, você é que distorce a sua imagem. Não há dois seres humanos iguais nem duas belezas iguais. Faça escolhas. Tenha um caso de amor com você mesma. Consuma menos produtos e mais ideias. O tempo da escravidão acabou. Diga não há ditadura da beleza. Mulheres adultas e adolescentes de todo o mundo, inclusive homens, começaram a resgatar o prazer de viver à medida que entravam no site e se reeducavam com as informações nele contidas. Mesmos que pensavam em suicídio, os tímidos, os fechados e os que se isolavam por terem vergonha de si mesmos deram um salto em sua qualidade de vida. Ao meditar sobre a frase de Sarah, um garoto brincou. Eu observo que você é linda. Vocês não entenderam a frase, tentou corrigi-los. Beleza está nos olhos de quem interpreta. Todo ser humano tem sua beleza. Precisamos encontrar a nossa beleza, mesmo que não estejamos dentro do padrão da mídia. Há colegas aqui que são tão ou mais bonitas do que eu, falou com humildade diante de uma classe atonita e silenciosa. Quem seria mais bonita do que Sarah pensaram? Em seguida Sarah encaminhou-se para sua amiga Shirley, que devido a um acidente, tinha um defeito na face e andava mancando. Ao se aproximar, fixou seus olhos e disse. Shirley, você é maravilhosa, linda, bonita, bela. Você merece mais destaque do que a capa de uma revista. Merece estar na capa do coração de qualquer garoto que saiba ler a linguagem da sensibilidade. E beijando o rosto da amiga, completou, obrigada por você existir e por ser minha amiga. Os olhos de Shirley se encheram de lágrimas. Jamais tinha sido tão valorizada, nunca se sentirá tão acolhida. Vários colegas também sentiram os olhos lacrimejarem. Todos começaram a se abraçar. Os garotos perderam a vergonha de dizer uns para os outros, você é lindo, cara. Todos aplaudiram a si mesmos, inclusive o professor. Aplaudiram o espetáculo da vida. Chegou o grande dia da sessão de fotos. Sarah estava animadíssima. A preparação no camarim foi longa. A equipe de cabeleireiros, maquiadores e estilistas gastou 5 horas arrumando-a. Para escolher uma foto para a capa e algumas para o miolo da revista foi um verdadeiro sacrifício. A imagem da capa era responsável por 20 a 30% das compras espontâneas da revista nas bancas. Onde o dinheiro está em jogo, o projeto visual deve ser bem definido e as falhas prevenidas. Alguns vestidos foram escolhidos e outros produzidos a toque de caixa para Sarah. Alguns eram mais clássicos, outros mais modernos, para que ela pudesse mostrar todo o seu encanto, sua graça, seu corpo. Alan Parks, um fotógrafo francês que morava há 30 anos em Nova York, foi selecionado para clicar Sarah. Ele havia fotografado as modelos mais cobiçadas do mundo da moda, bem como as celebridades mais cultuadas de Hollywood. Trabalhava não apenas com luz, espaço e sombra para obter a melhor imagem, mas atuava no psiquismo das beldades, conversando com elas prolongadamente, procurando relaxá-las para extrair sua espontaneidade, mesmo que fossem rígidas e emocionalmente engessadas. Parks era um artesão da imagem. Ele não precisava mais provar sua competência, os prêmios internacionais que ganhará testemunhavam eloquentemente sua habilidade. Estava no auge da carreira, mas também no auge do tédio profissional. Já não suportava o vazio existencial e o superficialismo intelectual de certas celebridades. Tentava extrair dela sabedoria, mas extraía futilidades. Fotografava algumas sem prazer. Quando começou a conversar com Sarah, imediatamente se emocionou. Em seu longo diálogo com ele, Sarah lhe contou o drama da bulimia. Disse que cinco meses antes tentará desistir da vida, mas hoje estava se apaixonando por ela. Curtia os amigos, uma boa comida, as festas. Embora ainda tivesse alguns grilos, não vivia mais em função dos outros. Parks, hoje eu uso a imagem para viver e não vivo para a imagem, falou francamente para o experiente fotógrafo, sem medo de ser repreendida. O fotógrafo descobriu que os vales da dor tinham produzido belíssimas flores em Sarah. Percebeu que estava diante de uma das jovens mais transparentes e encantadoras que já conhecera. Elizabeth não apareceu no estúdio. Estava nervosa. Não queria atrapalhar esse momento mágico da filha. Enquanto Parks trabalhava a luz e o espaço, imaginava a masmorra escura em que Sarah viverá punindo-se, mergulhada em crises depressivas. Agora a jovem sorria espontaneamente sem que ele a estimulasse. Capitava com sua supercâmera uma beleza interior que ultrapassava em muitos limites da imagem física. Sarah estava um pouco acima do peso das magérrimas modelos que fotografava, mas raramente vira alguém tão linda. Dois dias depois, as fotos ficaram prontas. Lisa foi a primeira a recebê-las. Imediatamente levou-as à sala de Elizabeth. A mãe ficou paralisada diante da imagem da filha. Examinaram uma por uma, como um garimpeiro que observa atentamente os veios das rochas. Ambas levaram as melhores fotos para Robert. Ele não se levantou para cumprimentá-las. Apenas disse, oi. Pegou as fotos e começou a avaliá-las. Seu semblante mudou. À medida que passava os olhos sobre cada imagem, mostrava um ar de frieza e descontentamento. Subitamente pegou a foto de Sarah que Lisa havia mostrado dois meses antes da sessão de fotos com parques. Sarah engordou. Disse esgravejando. Está diferente da foto que você me deu, Lisa. Falou sem esconder a indignação. Não, ela está linda. Rebateu Lisa tentando contornar a situação. O próprio parque se encantou com ela. Ela pode estar bonita por dentro, mas não fisicamente. Está fora do padrão das nossas modelos, afirmou ditatorialmente jogando as fotos sobre a mesa. Elizabeth há anos não conseguia engolir a arrogância do seu chefe. Tinha uma coisa entalada em sua garganta para lhe dizer, principalmente depois de duas tentativas de assédio sexual. Não o denunciará com medo de comprometer a imagem da revista. Você é um carrasco, exclamou Elizabeth perdendo o controle. Nunca mais me chame de carrasco, se não quiser enfrentar minha fúria e perder seu emprego. Ele falou aos brados e sentenciou. Sua filha não será capa. Ela está gorda. Arrume outra modelo imediatamente Lisa. O teto desabou sobre Elizabeth Lisa. As duas saíram desnorteadas, chamando Robert de mentecapto e tirano. Começaram a sentir na carne a teia complexa que gera o padrão inatingível de beleza. Sarah havia engordado seis quilos, estava muito mais linda. Expressando uma saúde e vitalidade que não possuía antes. Mídia 1,70 metros e pesava 56 quilos. Ainda estava bem magra, mas não para o insano padrão do mundo da moda. Lisa sentia-se culpada. Não parava de pedir desculpas a Elizabeth. Queria também se desculpar com Sarah. O que seria o maior evento da carreira da jovem ia transformar-se em sua maior frustração. Atordoada, Elizabeth procurou a melhor maneira de falar com a filha. Tinha receio de que Sarah recaísse em sua doença, que não estivesse suficientemente alicerçada para suportar tamanha decepção. Agora que comia sem culpa, tinha sido considerada obesa. Agora que se sentia livre fora discriminada. Que mundo maluco é esse em que vivemos? Pensou. Realmente, Sarah teria de passar por um teste dificílimo de suportar. No passado, ela se rejeitava, mas nunca sofrerá uma rejeição social nem um vexame público. Agora, além de ser excluída da revista, teria de enfrentar todos os seus colegas que ansiavam por vê-la na capa. Mais do que tudo isso, a recusa de Robert era uma espécie de sentença contra a carreira internacional de Sarah. Se ela quisesse seguir essa trajetória, teria de mudar seu estilo saudável de vida, voltar a ser magérrima. O preço seria altíssimo, quase impagável. Ao entrar em casa, Sarah veio correndo ao encontro da mãe perguntando sobre as fotos. Elizabeth tentou ser espontânea, mas não conseguiu. Fez um momento de silêncio e com a voz trêmula, expressou. Ficaram lindas. Todos os que as viram, amaram. Mãe, o que está acontecendo? Disse a jovem ansiosamente, captando algo no ar. Elizabeth, com lágrimas nos olhos, respondeu. Realmente todos acharam lindo seu buque, mas Robert viu um pequeno problema. Como assim, mamãe? Sarah ficou tensa, experimentando um frio gélido percorrer-lhe a espinha. Robert achou que você engordou um pouco em relação à foto que ele tinha analisado. Achou que não é o momento para você ser capa da mulher moderna. Pediu para colocarmos você no miolo da revista e esperarmos outra oportunidade. Desculpe-me, minha filha. Lisa e eu estamos perplexas, disse, tentando disfarçar a agressividade com que o executivo tratara a imagem. Sarah abandonou-se nos braços da mãe. Mas logo depois se soltou e revoltada foi para o quarto e se trancou. Chorou muito. Começou a imaginar a vergonha por que passaria, sentiu-se profundamente discriminada, temeu pelo seu futuro profissional. Tinha acabado de comer uma torta de maçã. Começou a passar mal. Foi até o banheiro, colocou o dedo na garganta e quando ia provocar o vômito, olhou nos seus olhos refletidos no espelho. Parou e falou para si mesma não. Outra vez escrava não. O mundo da moda pode não me aceitar, mas eu preciso me aceitar. Nesse momento, alguém bateu na porta do quarto. Era sua amiga Shirley. Preocupada com Sarah, Elizabeth a chamou. Shirley abriu a porta e ao ver Sarah, acelerou os passos com dificuldade, pois queria abraçá-la. Sarah recebeu carinhosamente o afeto da amiga. Shirley não falou muito, mas seu silêncio era melhor do que mil palavras. Sarah contou-lhe como fora rejeitada. Após ouvi-la, chegou a vez da amiga que tinha defeitos físicos ajudá-la a resgatar sua autoestima. Sarah, eu aprendi com você a me sentir linda, a me enxergar como um ser humano. Não me decepcione. Você é maravilhosa do jeito que é. Ao observar o rosto sereno da amiga e ao sentir a dimensão das suas palavras, Sarah tomou uma decisão. Resolveu lutar pelos seus sonhos. Seu sonho era ser escritora. Sentiu-se tão forte naquele momento que resolveu escrever no seu site a sua história. Foi ao encontro da mãe e surpreendeu-a com esta atitude. Agora que eu sou o que sou, o sistema ama o que não sou. Não abro mão da minha liberdade. Se for necessário, encerro minha carreira. Elizabeth quase desmaiou. Milhões de dólares estavam em jogo, mas Sarah acabava de descobrir que status nenhum, dinheiro nenhum, fama nenhuma poderiam ser mais importantes do que a sua consciência, a sua saúde e seu prazer de viver. E foi isso que aconteceu. A modelo que tinha tudo para ser a mais famosa do mundo faria mais alguns desfiles e encerraria precocemente a sua carreira. Sarah não quis mais ser magérrima e viver uma farsa. Queria simplesmente ser feliz. Sua história relatada no site ajudou milhares de pessoas a superarem as garras da ditadura da beleza, a evitarem o suicídio, a terem coragem para superar a anorexia, a bulimia, a depressão e a baixíssima autoestima. A paixão de Sarah pela vida foi contagiante. Recebeu muitas mensagens animadoras. Um garoto de 15 anos escreveu-lhe, querida Sarah, frequentemente eu me perguntava, qual o sentido da minha vida? Por que vale a pena viver? Levava diariamente mais de três horas me arrumando para sair de casa. Seguia um ritual angustiante. Tomava banho três vezes por dia, trocava de roupa umas dez vezes, penteava e despenteava meus cabelos umas quinze vezes, mas nunca estava satisfeito. Quando saía e em vez de relaxar, eu ficava prestando atenção para ver se os outros estavam me olhando. Conhece o filme Eu Robô? Pois eu me sentia um robô tentando ser gente. Mesmo fazendo tratamento me achava a pessoa mais infeliz desta terra. Ao ler a sua história, comecei a acreditar na vida e a começar a gostar de mim. O tempo da escravidão acabou, hoje fico no máximo meia hora me arrumando. Resolvi ser inteligente e resolvi ser livre. Torça por mim e obrigado por sua força. Uma mulher de 25 anos escreveu, querida Sarah, eu sou obesa e como muitas pessoas obesas, me sentia intensamente rejeitada, excluída, tinha vergonha de ir à praia, de provar roupa nas lojas, de usar um vestido. Quando eu era criança, me chamavam na escola de elefante branco. Nunca mais esqueci que me trataram como um animal e não como um ser humano. Era a melhor aluna da classe, mas a mais infeliz. Isolei-me, raramente ia a festas e a encontros sociais. Tinha vergonha de mim e ódio do mundo, mas sua corajosa história me estimulou a me ver com outros olhos. Como é gostoso não viver em função da ditadura da estética? Como é gostoso se sentir gente. Obrigado pela sua vida. Uma mulher de 50 anos escreveu, querida Sarah, sou economista, mas, embora fosse eficiente no trabalho, me substituíram por uma jovem incompetente, mas bonita e com salário menor. O sentimento de rejeição foi mais forte do que a razão lógica. Sabia que deveria levantar a cabeça e lutar, mas a matemática da emoção venceu a matemática dos números. Sentir-se velha numa sociedade que supervaloriza a juventude é terrível. Sempre fui cortejada, amada e querida. Hoje raramente alguém presta atenção em mim. Deus nos criou como seres humanos, mas nós criamos objetos humanos. Eu me sentia um objeto, deprimida e sem coragem de lutar pelo meu espaço. Tenho vergonha de dizer, mas diariamente eu pensava em morrer. Entretanto, ao ver como você foi descartada mas não se dobrou aos pés do sistema, resolvi também apostar na minha liberdade. Vou procurar um psicoterapeuta. Prometo para mim e para você que não desistirei mais da vida. Você é maravilhosa. Sarah e Ana ficaram comovidas pelas inúmeras mensagens que receberam, mas a de um pai angustiado as levou às lágrimas, querida Sarah amante da vida. Quem lhe escreve é um pai desesperado, abatido e infeliz. Sou advogado e tenho grande sucesso profissional, mas estou falido emocionalmente. Tudo o que mais amo nesta vida, minha pequena filha Rose, está morrendo diante dos meus olhos sem que eu consiga fazer nada. Rose está com anorexia nervosa e se recusa a comer porque não quer engordar. Cobrei demais que ela emagrecesse quando estava gordinha. Tinha medo de ela não ser aceita socialmente. Hoje choro ao ver seu corpo caquético e imploro para que ela se alimente, mas minhas palavras não encontram eco no seu coração. Ela resiste a todos os tratamentos. Fui um advogado pai, e não um pai advogado. Confesso que cometi um crime que não está na lei. Bloqueei a infância de Rose, preocupei-me excessivamente com sua estética e com seu futuro. Matriculei-a em inúmeros cursos, coloquei limites, dei lições de ética, mas esqueci de dar-lhe meu ser, minhas lágrimas, meus sonhos. Esqueci de contar meus medos e meus erros para que ela aprendesse a não ter medo de viver nem de errar. Queria tê-la amado mais e trabalhado menos. Queria tê-la elogiado mais e criticado menos. Queria tê-la compreendido mais e julgado menos. Queria tê-la abraçado e beijado muito mais e dado menos presentes. Mas hoje não posso fazer nada disso, pois minha querida filhinha está morrendo. Sua história reacendeu uma pequena chama em minha debilitada esperança. Eu não costumo pedir favor às pessoas, mas lhe peço de todo coração, será que você poderia se aproximar de Rose e tentar ser sua amiga? Ela se recusa a ler qualquer coisa, mas talvez ela se animasse, se você contasse sua história de viva voz. Temo que ela só aguente viver mais um mês. Mesmo que você não possa visitá-la, agradeço sua atenção e sua coragem de viver. Como ouvida, Sarah aceitou o desafio. A família de Rose também morava em Nova York. Para a felicidade do Dr. Paul McMeel, pai de Rose, Sarah no dia seguinte foi à sua casa, uma enorme mansão com um grande bosque na frente. O Dr. McMeel era um dos mais renomados advogados criminalistas do país, mas não havia brilho em seus olhos. Ao encontrar Rose, Sarah ficou estarrecida com a sua figura. Uma ficou muda diante da outra. Após o primeiro impacto, Sarah tentou dizer algumas palavras, mas Rose se recusava a fazer qualquer contato. Sob o impacto da gravidade do caso, Sarah falou com os pais de Rose sobre Marco Polo, e eles resolveram procurá-lo. Era mais uma entre inúmeras tentativas de tratamento. Após dois encontros, Rose acabou ouvindo com muita desconfiança a história de Sarah, achando porém que tudo aquilo era uma armação dos seus pais. recente de 17 anos cujo aspecto físico era o de uma pessoa idosa.